A mim não importa um culo se não podes trazer a carga hoje Se não me traga hoje, eu te meto uma bala no culo, filho de puta Quento de volta, quero em flow, uma retardada, né? Danço, pagode mais, sou mais da lambada Com essa bunda que tomba na tundra, 180 graus Sinto frio na minha barriga, é só boquinha no meu Então só me leva, mama, só me gué bacana Eu só me gabo quando sei que a rabo é certa, dama Eu sou guerreiro de verdade, naipe, cheque, mate De segunda a sexta-feira, putaria e chocolate Pontaria de quem paga simpatia Vou comer pelas beiradas, tipo molho e melancia O recheio é premiado pra curar sua anemia Trouxe ferro pra dar bala nessa nova guerra fria Eu desço da favela queimando um chá A herba é de primeira, tipo baguida Pra ir pra quitar esses cara que para na rua 999, fumo maconha da brava E se eu recebesse o de brinde com ponte nas rhyme Grotesco como gira o capital Fiz a breza pro meu bonde na sabana Lockdown, liga o pig se quiser uns beat type Salve pig, manda as bravas pra nós, irmão Tô na espera pra fazer um crime Acho que eu sou anonimé que fi, um poxa que não finge que eu prefiro cipunei Muito punk, cipo junkie, fujica Já está minera, ponta secca, tá bichini pra tua amore e tu cupi Flow malabari, sou el Pablo Junior Fui Buenos Aires, Colombia Puta slac, no bici que mando ganga Colombia, Colombia Flow malabari, sou el Pablo Junior Fui Buenos Aires, Colombia Puta slac, no bici que mando ganga Colombia, Colombia Só faltava qualquer estraga a sanidade do meu strade Não foge, acaba até com um abraço no body Que eu morde, com quem é liberdade que te priva Com minha cabecina ativa, fumo cannabis sativa Cannabinoides que me guiam a estrada fora Levo comigo o ditado, união que faz, adora, espinafrando igual Popeye Na planta do America, Pina, Strande, Pineapple, Raze, Camarola se elabora Sempre me possibilito ser utópico, caráter filosófico Fugindo do seu trópico, ser trópico Caiu, levanta agora e vai pro drop Flow quem usa mescalina, adora um bom psicotrópico Meu caso é diferente, meu casco é contingente Eu tipo a tartaruga, sempre quatro passo a frente Seu conservadorismo me deu febre, tipo lebre Que se passa de ligeira, mas dormiu na estrada quente Flow Malavari, sou o Pablo Júnior Fui Buenos Aires, Colombia Putas, la chinovich Que mandou ganga Colombia, Colombia Flow Malavari, sou o Pablo Júnior Fui Buenos Aires, Colombia Putas, la chinovich Que mandou ganga Colombia, Colombia Flow Malavari, sou o Pablo Júnior Fui Buenos Aires, Colombia Putas, la chinovich Queimando ganga Colombia, Colombia